Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total, unidos em um só coração, por esse Brasilzão. Olá pessoal e meninas, fãs de Marcos Harte, ele está no 24º Congresso Global da Bienal de Cirurgia Plástica 2018 em Miami Beach. E como mesmo diz lá na página, é a fusão da beleza, da estética reconhecida como em nenhum outro lugar do mundo. Gente, é chique, viu? Passeiozinho gotoso. Tá aí pessoal, Marcos Harte aí, ó, no 24º Congresso dessa cirurgia plástica, uma assim, ó, reconhecida como uma das melhores aí do mundo. Também Marcos Harte tá mostrando aqui este hotel lá em Miami Beach, Fontainebleau, Miami lá, inaugurado em 1954, hotel mais luxuoso de Miami Beach. Tá aí pessoal, vou ficando por aqui, se inscrevam no meu canal, deixe seu like e deixe seus comentários. Bye bye, até meu próximo vídeo, gente. Tchau. 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 Tchau.